A filha já acordou, vem bebê, dá um oi aqui, gente agora eu tenho um cachorro A raça dela é um Shih Tzu e ela se chama Mel, ela é fêmea e ela tá aqui ó, comendo Vocês querem saber como que eu ganhei ela? Olha aqui no trecho do vídeo Tem uma coisa aqui nessa sala pra você, é uma coisa muito importante que você vai ter que achar, tá nessa sala aqui Pensa atenção, vai procura, põe a mão, procura Dá pra não dar choque É uma foto, é uma foto A gente compra essa casinha aqui pra ela bem aconchegante aqui é a fralda dela onde ela faz xixi e cocô ela não tá fazendo muito xixi no lugar que ela ainda não sabe então ela tá fazendo xixi em vários lugares mas às vezes ela vem aqui pra fazer xixi aí a gente dá um carinho assim nela ela tem dois meses ela ainda é pequenininha daqui a pouco ela vai crescer ela ainda falta tomar duas vacinas ela aqui ó a mãe que ela quer fugir eu pegar meu dedo e aí quando ela tomar essas duas vacinas a gente vai sair com ela e gente agora deixa o like se inscreve aqui no canal e comentem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos aqui da Mel tchau